Sejam bem-vindos, Sagitarianos, aqui é o nosso canal, muito obrigado pela sua visita e volte sempre. Você é novo no canal, se inscreva, dê seu like e compartilhe o nosso vídeo, como ativa o sininho aí, para que o YouTube notifique de você sempre, de novas previsões e novos vídeos para você em relação ao seu signo, ok? Muito obrigado pela sua visita e volte sempre. Esse aqui é o vídeo 1, falando da primeira e segunda semana do mês de julho. Saiba sempre que o seu signo tem dois vídeos em nosso canal, vídeo 1 e 2. O vídeo 1 fala da primeira e segunda semana e o vídeo 2, da terceira e quarta semana do mês de julho de 2019. Para saber do segundo, você vai no final da tela aqui, já vai para a sua, clicou, já vai para a sua previsão respectiva. Muito obrigado pela sua visita. Vamos saber do amor, Sagitarianos, como será aí a primeira e segunda semana do mês de julho de 2019. Muita energia positiva. Vamos lá. Muita sorte e energia para você. Primeira semana. Segunda semana. Vamos lá. Saiu a carta da chave e a carta do homem sagitariano. Primeira semana do amor, saiu a carta da chave. A carta da chave, ela diz que você está no controle da situação. Então, é um momento aí, né? Que você está, enquanto você solteiro, você está pensando muito em primeiro se amar, você refletir, né? Meditar. Então, está disposto a isso, nós conhecemos mais para você depois aprender a amar as pessoas, ok? Então, é um momento aí de reflexão para você. Mas você está no controle de si mesmo aí. E você está aprendendo a se amar mais aí, Sagitarianos solteiros. Aqui na segunda semana, aí, saiu a carta do homem. Ela favorece aí os homens do signo de Sagittário. Então, no amor, vocês estão em muita energia, né? Então, vocês estão radiando sedução. Então, para os solteiros ainda, relacionados a solteiros, vocês estão muito sedutores. Então, pode aparecer mais de uma pessoa na vida de vocês aí, homens do signo de Sagittário, na segunda semana. Primeira e segunda semana aí, ok? Vamos saber trabalho, como é que será trabalho para vocês aí, Sagitarianos. Primeira e segunda semana do mês de julho de 2019. Vamos lá. Muita energia positiva. Primeira semana, primeira semana, segunda semana. Saiu a carta aqui, ó. Excelente carta, a carta do caixão. E a carta, a carta aqui da árvore. Primeira semana no trabalho, saiu a carta aqui, ó. Uma carta poderosa. A carta do caixão. Ela fala de renovação de ciclos, né? Isso pode ser indicar para você um momento de renascimento, né? Um momento de sua busca aí para você encontrar o seu melhor emprego, melhor área para você atuar e que você goste de atuar. Então, um momento de renascimento, de mudanças. Pode ser até mudanças de emprego, viu? Você mudar para uma área que você goste muito de atuar nessa primeira semana. Para os desempregados, também pode estar surgindo um emprego promissão na vida de vocês aí, desempregado aí. Um momento de renascimento, né? De renovação para vocês, Sagitarianos, no trabalho e finanças. Quando a gente fala isso, a gente fala sempre que vem rendimentos, né? Surgir novos rendimentos para você, no caso, ganhos novos, ok? Tanto que saiu aí, ó. Nessa segunda semana, a carta da árvore. Ela fala de raízes fortes, sólidas, firmes. Então, você está muito disposto a correr atrás dos seus objetivos e a correr atrás realmente de uma área de trabalho que vocês gostem muito de atuar e que vocês vão render mais e, com certeza, ganhar mais, ok? Hoje e no futuro, ok? Vamos saber aí. Saúde, Sagitariano. Vamos ver como é que será a saúde para vocês. Primeira, segunda semana aí do mês. No mês de julho de 2019. Muita energia positiva. Vamos lá. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta da cobra. E a carta da raposa. Duas cartas de alerta para vocês aí, Sagitarianos. No sentido das duas aqui na saúde, né? Aqui na primeira semana a cobra e aqui a raposa. Elas falam justamente assim. Cuidado com pessoas próximas tentando afetar a energia de vocês, ok? Tentando afetar a energia aí. No caso da primeira semana, né? Também a carta da cobra é um símbolo da medicina. Então, talvez aí você nessa primeira semana possa passar por algum tratamento, ok? Tratamento nada muito grave. Mas é um momento assim também de você passar por esse tratamento descobrindo, né? Para você se cuidar mais, né? Você alertar mais para o corpo. Os sinais que o seu corpo está te dando, ok? Na segunda semana ela fala também essa coisa das pessoas próximas tentando baixar o seu lado, né? Baixar a sua espiritualidade, seu lado espiritual, sua imunidade. Mas no caso aqui, ó, você vai estar tão forte na segunda semana que você vai tirar isso de letra. Mas nas duas semanas fala cuidado com as pessoas próximas aí, ok? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo, Sagitariano. Para saber de segundo, você clica aqui no final da tela e já vai para o segundo. Muito obrigado sempre pela sua visita e volte sempre e deixa aí o seu like. Muito obrigado.